Neste prêmio o momento, então, do mapa quando chegamos na trata-se do novo, primeiro o talco é que a gente tem uma necessidade das sociedades, uma necessidade com o país mais rico com a energia sustentável. O nosso projeto é dentro das necessidades, além dos que o nome são um problema que é praticamente que realmente foi correto, para a gente parar de falar o que vai correto e a gente vai um novo sugesto para continuar com esse conversa melhorando para os estudos que passam por lá de sociedade.